Uma van terceirizada que presta serviços de transporte para a Prefeitura de Alexânia tombou na tarde de hoje na BR-060 em Abadiânia, entre Anápolis e Brasília. Depois de levar os pacientes para receberem tratamento médico em Anápolis, o condutor da van perdeu o controle da direção e tombou na pista que estava molhada na hora do acidente. Segundo informações preliminares, duas mulheres morreram no local e três passageiros ficaram feridos e precisam ser encaminhados às unidades de saúde. O motorista e outros cinco passageiros não tiveram ferimentos. O corpo de bombeiros retirou as vítimas que estavam presas às ferragens.